oi 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 os amantes e os criadores de abelhas espero que estejam todos tchêneno eu tô gravando vários vídeos hoje aproveitando eu voltei a gravar os vídeos hoje agravei 3 de apps gravam de nativas também né gente seguinte é já começou as capturas aqui na minha região eu vou demonstrar pra vocês três capturas que eu vi hoje eu acredito que tem mais na outra fazenda nas riscas que eu instalei lá só que é mais longe na hora que eu for lá eu faço outro vídeo demonstrando se teve capturas lá como eu sempre menciono pra vocês aqui gente bambuzal é danado para capturar abelha já tá aí elas vem para pegar alguma resina e não só já tá aí outros tipos de abelha também às vezes tem alguns bambu que eles secam e racham e entra abelha né então principalmente aqueles bambu que é mais grosso o o bambu o giganteus né que eu até gosto de pegar os que tem na outra fazenda para poder fazer e confeccionar as caixinhas em bambu para estar passando para vocês vou demonstrar agora as capturas que eu estalei aqui acho que se eu não me engano cinco iscas em volta desse bambuzal e vamos ver as capturas que já começaram nessa bom gente aqui a gente já se depara com um enxame e começou a enxamear recentemente né tem várias abelhinhas na verdade são vários angões né que está em volta eles ficam voando em volta da isca né são os que estão postos né apostas para fecundar a princesa vamos ver então a isca ela tá bem camuflada eu gosto de camuflar bem as minhas iscas para quem tem acesso a um bambuzal como este para poder estar instalando as iscas é é bom sempre ficar atento gente porque bambuzal costuma ter muita cobra viu e eu já até uma vez demonstrei em vídeo bem antigo aí no canal é encontrando uma jiboia do lado de lá nesse mesmo bambuzal só que jiboia é de boa né e quando é cascavel entre outros a gente tem que ficar sempre bem atento vamos entrar aqui para mostrar para vocês olha só a isca de dois litros uma isca que é registrada né é bom sempre por aqui ninguém mexe além de mim mas eu gosto sempre registrar a isca de dois litros eu tô colocando a ponta numa garrafa pet recortada no joelhinho né para poder evitar que as formigas consigam fazer a voltinha e acessar a entrada o que eu sempre menciono para você gente vocês têm que dificultar para sua amiga chegar é na entrada das iscas mesmo você passa graxa em volta do joelho né gente a garrafa ou você coloca uma a ponta de outra garrafa é cortada e prega coloca né coloca por cima coloca conecta no no joelho porque se a formiga não entra nem aranha não vai ter problema a isca vai ficar sempre vazia e aí as primeiras que vão chegar e ter acesso às abelhas elas vão fazer o reconhecimento e tudo mais então a captura ótima de já tá aí né muita abelhinha tem abelha chegando com pólen e esses zangões que estão aqui em volta é que com certeza tá é doidinho para fecundar a princesa então processo de fecundação da princesa que vai se tornar rainha vai começar a realizar as posturas e aí o enxame vai a deixa eu deixa eu esclarecer isso para vocês para quem não sabe mas antes vou mostrar o outro enxame esse aí vocês viram como é que tá né aqui tem outra isca mas não capturou e depois eu vou passar novamente noção né eu sempre gosto tá passando aí tem uma outra aqui e aí essa aqui foi outra que capturou olha só também tá marcada tem um bichinho ter mexendo aí no plástico esse plástico ele é muito atrativo para vários bichos então principalmente macaco eles acham que tem algum lanche alguma comida e fica mexendo rasga o plástico são alguns roedores né então quando vocês encontrarem as iscas que tiverem com esse plástico todo rasgado pode se certificar que algum redor ou se não eu ou até mesmo macaco então tá aqui as abelhas né já fizeram um canudo já tá tudo ok e o processo de montagem da isca e instalação na natureza vocês vão ter um vídeo aí logo logo dessa vez eu tô mostrando primeiras capturas do que a instalação da a confecção das iscas né mas é só porque eu confeccionei já umas 100 iscas para poder instalar então eu vou não instalei elas ainda vou instalar num lugar novo esse ano que provavelmente vai capturar muitos enxames aí eu vou mostrar para vocês é essas aqui foram essas que eu instalei já tem uns dois meses dois para três meses atrás e agora que começou a capturar umas três semanas para cá porque aí parou de chover com essas capturas aqui tem outra ali tem mais duas mas não capturou não já dei uma volta aqui já andei observando então vamos lá que eu vou explicar para vocês bom gente eu vou explicar por essa aqui porque muitos de vocês já devem até saber mas para quem não sabe vamos lá é primeiramente vamos supor que um enxame nesse caso já tá aí esteja soltando enxame as abelhas preencheram todo o espaço interno seja num oco de árvore em qualquer outro local e elas vão enxamear parte de algumas abelhas sai do enxame matriz e vamos supor que elas encontram uma isca como essa aqui né ou qualquer outro lugar encontraram a isca como pouco como exemplo essas abelhas já vão entrar dentro da isca fazer todo o reconhecimento e se elas delimitarem que este lugar que esse local essa isca é um bom lugar para elas construírem um novo ninho elas já vão é dar o sinal para as outras abelhas né que vão vir mais as abelhas abelhas do enxame matriz elas vão entrar e elas vão fazer todo o a limpeza né se tiver já vai estar limpo mas elas vão fazer limpeza que elas costumam fazer algumas partículas de cera da loção ou qualquer outra coisa elas retiram e deixa do jeito que elas querem e ela já começam a fazer o tubo de entrada já fazem um tubo de entrada né elas costumam fazer dois batumes de cera na parte de cima na parte de baixo né e ela já começam a fazer os potes de armazenamento de mel e pólen e começam do enxame mãe todos os dias nos períodos mais quentes do dia a transportar alimento mel e pólen do enxame matriz para a isca que vai ser o enxame filho né então elas passam aí um bom tempo fazendo essa transferência de alimento construindo cera armazenamento de mel e pólen porque porque quando a princesa chegar elas já vão ter toda a estrutura já construída para rainha somente ser fecundada e já começar a realizar as posturas esse prazo vai de 20 a 60 dias ou depende muito do enxame tem enxame que vai até mais do que é isso mas quando tem florada o processo é mais rápido não tem muita florada é então e vai muito de genética de enxame tem chama que é mais rápido com genética mais rápido né desenvolvimento mais rápido imagina tem chama que é mais lento o processo demora muito mais então chegou o enxame na minha isca já fez o tubo de entrada até já tem abelha entrando com pólen eu já posso retirar a isca não fazer a transferência não sempre aguarde eu sempre gosto de mencionar quando você encontra a isca com abelha igual eu encontrei essa aqui com abelha hoje eu vou contar a partir de quando eu vi a isca né quando eu encontrei a isca com abelha não importa se ela já tenha dois meses que tá lá que já tá com abelha dois meses mas você começa a contar de quando você vê que capturou então eu vi que ela capturou hoje eu vou contar agora 40 dias a partir de hoje para depois poder retirar daqui fazer transferência porque nesse tempo dizer de na hora que elas chegam até uns 30 dias elas ficam transportando todo o alimento como mencionei então aí a princesa depois que já tá toda a estrutura feita ela chega ela é fecundada por zangões como vocês estão vendo aqui né se torna rainha desenvolve um abdômen e ela começa a realizar postura fazer as abelhas já começa a construir os discos e ela já começa a realizar postura depois que os primeiros que as primeiras abelhinhas que as primeiras operárias começam a nascer dos discos que a rainha já começou a realizar postura é que elas vão no modo popular dizendo desmamar do enxame matriz aí que elas vão 100% da continuidade do enxame é recém multiplicado né que a a multiplicação natural então espero que vocês tenham entendido então é isso que acontece depois desse processo que elas vão se agir por si só então gente sempre conte a partir do momento que vocês encontram a isca né é 40 dias no mínimo quanto mais melhor para poder retirar ela do local e fazer a transferência né ou mudar de mudar para o meliponário detalhe toda a isca que vocês coloca em um determinado lugar e capturou enxame depois que vocês retiram depois de um tempo colocam a outra isca vazia no mesmo local que as chances de capturar até 45 enxames no ano nesse mesmo local é muito grande porque um enxame que mandou o enxame para esse para esse determinado local aqui ele vai mandar outros enxames também então vocês viram aí as três capturas que já começou você dá esse capto trigona aí e essas duas já tá aí deva ter mais capturas mas eu vou fazer outro vídeo depois é mostrando as outras capturas de outras iscas estão em outros lugares e relato para vocês se gostaram do vídeo deixa o like não deixe de se inscrever no canal curtem é as páginas redes sociais me acompanha aí tá tudo na descrição loção para captura de abelha nativa tá aparecendo aí no vídeo gente se vocês quiserem adquirir loção para capturar as abelhas nativas já começou as temporadas nas regiões que não fazem muito frio como a minha já pode instalar isso com a vontade que já começou a temporada não tem essa de chegar na primavera não é sempre o período que antecede a primavera durante e posto na velha que se captura enxame então os links para o link para cá para o link para tá adquirindo a loção tá aqui na descrição os três tipos de quantidade de loção que eu tenho se o frete para sua região ficar acima de 50 reais lembrando que frete é uma coisa que desagrada muitas vezes na hora de realizar a compra se o frete para sua região para o seu estado tá dando mais de 50 reais né eu mando noção de brinde para frete que dá mais de 50 reais eu gosto de fazer isso porque é um incentivo a mais para quem está em região muito longe da minha poder estar adquirindo a minha loção eu mando outro frasco de loção para frete que dá acima de 50 reais ok grande abraço a todos vocês fiquem todos com deus até o próximo vídeo abração o Tchau, tchau.